Música Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Que um dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isto é impossível o que tem aí Neste cestinho E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino A brilhar Então Jesus levantou os seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder Manifestar o seu poder E alimentou todos que tinham fome E grande foi o milagre E todos puderam E todos puderam crer Que com Jesus o pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé o menino E seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que um menino Que um menino ia ajudar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher